Cadê outra imagem? Cadê outra imagem dos caras arrombando a porta? Mostra, mostra, deixa eu ver a imagem agora arrombando a porta. Fazendo favor, Clebão. Isso, isso, olha a polícia. Olha a polícia, atenção, atenção, interrompemos, é claro, a reportagem do Celso. Na sequência a gente termina a reportagem, mas é o flagrante momento em que a polícia entra na casa noturna, onde o policial, né, acredita-se que o policial, ele teria passado nesta casa noturna, o policial patrocínio, o Leandro patrocínio, no dia em que foi sequestrado, levado por um cativeiro, hein? Você vai acompanhando nesse exato momento, atenção, Brasil, atenção, povo de casa, Bernardo Armani tem mais detalhes pra gente, diga, Bernardo. Boa tarde a você, Bruno, boa tarde a todos, olha só, profissionais aqui da Prefeitura de São Paulo já prontos para lacrar com concreto, inclusive, essa casa noturna aqui, que acaba de ser arrombada. A polícia tinha uma denúncia de que uma festa clandestina, mais uma, iria acontecer aqui no local, a mesma casa noturna, Bruno, onde o soldado Leandro patrocínio esteve na mesma noite antes de ser sequestrado, torturado e morto aqui em Heliópolis, a maior comunidade, não de São Paulo, mas também do país. Então, olha só, muito aparato policial aqui. Nós temos material que já foi aprendido aqui na viatura, da casa noturna, equipamentos eletrônicos. A gente vai entrar rapidinho, pedir uma licença pro pessoal, o delegado autorizou, antes de eles começarem a lacrar aqui, olha só, exclusividade, viu? Entramos aqui na casa noturna, olha só, esse local parece pequeno, mas a noite fica abarrotado de gente, viu, Bruno? Lotado, festas clandestinas que, segundo as denúncias, não pararam em nenhum momento da pandemia. Isso aqui tudo, aglomeração em todo o local. Olha aqui a decoração, muitas luzes também, e aqui em cima, no andar de cima, o pessoal comentou que havia fotos, pôsteres de criminosos, viu? Pessoas ilustres, como o traficante mundialmente conhecido Pablo Escobar, também outras figuras do cinema, de filmes, como Dom Corleone, mafiosos, conhecidos. Esse tipo de imagens que ficam no andar de cima, onde também funciona aqui a balada, a pista de dança, aqui muitas mesas e poltronas, onde o pessoal costuma ficar junto. Olha só também, imagem de dinheiro aqui ao lado. Então foi exatamente aqui que o soldado teria passado, viu? A gente vê mais um policial lá na área da cozinha, aqui, vamos dar a volta com o Jomar Tavares, que está mostrando para a gente, já está lá fazendo a segurança também, policial do choque. A maior parte do material, o Bruno já foi levado aqui também, a caixa registradora, computador, tudo para ser periciado, aparelhos eletrônicos também. Qualquer tipo de sinal de imagens ou câmera de segurança, com certeza, também já foi aprendido. A gente vai mostrar como é que está a situação para esse lado aqui dentro. Olha só, tem mais espaços aqui, ó. Aqui parece um outro acesso VIP. Parece um outro acesso mais reservado. Aqui o local com muitas caixas de som, banheiro também. Olha só, casa noturna sendo mostrada no interior dela agora. E tem até um letreiro aqui em cima, baile de favela. Baile de favela e chamas aqui nesse letreiro, viu, Bruno? A gente vai agora em direção à saída aqui e os profissionais da prefeitura já estão colocando os blocos de cimento no lugar. Vamos ver se a gente consegue subir, só para dar uma olhada aqui em cima. Vamos ver se a gente consegue subir. Enquanto eles ainda estão preparando essa operação deles, o termo que eles usaram, viu, Bruno? Que o delegado usou é que a casa vai ser emparedada. E é isso mesmo que vai acontecer. Cansaram de ser desrespeitados. As autoridades cansaram, viu, Bruno? Ainda mais essa casa noturna envolvida, pelo menos, naquela noite, naquele roteiro do soldado patrocínio. Então, daqui, ou daqui em frente, onde ele teria participado de uma confusão, de uma briga, isso a polícia ainda tenta esclarecer, é que ele foi sequestrado, levado para o cativeiro que fica nesta mesma rua, viu, Bruno? Há poucos imóveis daqui. E lá, levado para aquele terreno de terra. E a polícia ainda tenta confirmar se ele foi executado no cativeiro ou no terreno, no local onde ele foi enterrado. E só foi encontrado graças a um cão farejador. E olha aqui as imagens que eu estava falando do cinema, Bruno. Olha só. Tudo imagens de gangsters. Tudo do cinema, alguns filmes mais clássicos, os intocáveis. E tem muita coisa aí, e todos com armas na mão e atirando. Esse é o cenário aqui do interior, dessa balada, que a polícia recebeu essa denúncia que funcionaria de forma clandestina mais uma vez, sábado à noite. Mais uma aglomeração, viu, Bruno? A gente está indo agora em direção à saída. E a gente vai conversar daqui a pouco com o delegado que está... O Clebão, você viu que eu... Aqui com essa investigação. Olha só. O pessoal já está prontinho aqui para erguer tijolos, blocos de concreto. E ele está colocando os primeiros aqui, viu, Bruno? Em frente a todas as entradas, os acessos aqui da Casa Noturna. E a polícia, a presença da polícia em Heliópolis, também tem uma outra função aqui, um outro propósito. Já se sabe o roteiro, o trajeto, os últimos passos do soldado naquela noite. Se sabe o local do cativeiro, que fica um pouquinho mais à frente aqui nessa rua mesmo, onde nós estamos. Muito perto da Casa Noturna. O local onde ele foi enterrado, o corpo descoberto, por cães varejadores. Mas a arma do policial militar, Bruno, a pistola .40, com o brasão da polícia do Estado de São Paulo, da polícia militar, ainda não foi encontrada. Então, essa é mais uma parte da operação que os policiais civis e militares, que dão apoio também, o batalhão de choque, estão em busca. Tentando pistas, tentando encontrar essa arma, para que os criminosos entreguem quem estiver com ela, que se disfarça e devolva à polícia de São Paulo, viu, Bruno? Olha, vamos lá. Bruno, você está vendo ali que essa Casa Noturna não tem condição nenhuma de segurança. Ah, mas ali não precisa. Nada de setor de incêndio, nada de nada, se ali está aglomerado. Mas ali nem a fiscalização entra. Pois é, se está aglomerado gente ali, é morte certa se pegar fogo. É, mas ali, mas ali, Celso, sim, ali não entra um fiscal da prefeitura, um agente público para fiscalizar, ali não entra um bombeiro direito nenhum. Você vê o tamanho da escada? O tamanho da escada é incompatível com a quantidade de pessoas que ficam na parte superior. Quer dizer, a pessoa lá está arriscada a morrer ou intoxicada por fumaça ou até pelo próprio fogo. É, mas ali não tem, não tem, eu entendo o que você quer dizer e você está certíssimo na sua colocação, né? Não tem nenhuma estrutura para o caso do incêndio ou algo desse tipo. Não tem trabalho para as pessoas que frequentam a comunidade saber que elas estão correndo risco, né? Mas ali, coitado, ali a situação para um fiscal entrar para um agente do órgão fiscalizador não chega. Primeiro que a facção, a organização criminosa não deixa, não deixa. Esta é a realidade de Heliópolis, que é a maior comunidade, a maior favela da América Latina, para você ter uma ideia. Agora, me dá a imagem lá, fazendo favor, divide a tela aí, ô Clebão. Olha só, ficou bom, hein, Clebão? Nós temos aí, ó, três imagens para o povo de casa, o povo de casa acompanhando a parte externa e a parte interna também dessa casa de shows. Agora, me dá a imagem do Pablo Escobar, fazendo favor. Olha lá o que tem na parede, né? Olha o que tem na parede. A imagem do Pablo Escobar, quando ele foi preso em Medellín. Ó, quando ele foi preso, né, ele fez essa foto dando risada, segurando um papel com a identidade, com o nome dele e toda essa história, uma afronta à polícia. Com a identificação dele, quando ele foi preso. Exatamente. Aí ele, ó, vai tirar a foto, você está preso, tá bom, Pablo Escobar? Ele pega aquela placa com a identificação, ele dá um sorriso, como se estivesse tirando uma foto no aniversário, numa festa da família, né? E está lá o rosto dele estampado como ídolo, como um cara, né, aclamado naquele local, né, de um dos maiores traficantes, narcotraficantes da história do planeta Terra, né? Foi considerado o maior traficante desse planeta, um dos homens mais ricos do planeta Terra, né? A revista Forbes, na época, apontou ele como os dez mais ricos do mundo e o dinheiro todo dele vinha do tráfico internacional. E está lá estampada a cara de Pablo Escobar na parede dessa casa de show, Celso. O resultado da vida dele é que a gente tem que, né, fez tudo o que você está falando, né? Foi morto no final pelo DEA, o Departamento Federal Americano, né, de combate ao narcotráfico. Exatamente, foi morto pelo DEA, né, Departamento que cuida dos narcóticos dos Estados Unidos. Acabou do nada, tudo que ele construiu, né, desse patrimônio através do... Morreu ao lado de uma única pessoa, tinha lá milhares de pessoas que seguiam ele, que eram os comparsas do mundo do crime, no final morreu ele e mais um. Então, o que a gente tem com isso daí é o seguinte, é lembrar que quem está no crime tem vida curta, infelizmente, né? Exatamente. Então, sai do crime, não fica, não vale a pena, não vale a pena mesmo, né? Todo mundo tem vida curta no crime. Agora, o Bernardo Armani, o Bernardo está ao vivo, está me ouvindo ainda? Essa casa noturna, seria a casa noturna, então, que o policial Leandro Patrocínio teria passado antes de ser sequestrado, é isso, né? Então, mas eu tenho uma desconfiança, o Bruno... É isso, exatamente. Pode falar, Bernardo. Pode falar, Bernardo. É essa mesmo, Bruno, por isso que ela está chamando tanta atenção das autoridades. Primeiro, pelas diversas denúncias de aglomerações, festas, clandestinas, ilegais nesse momento de pandemia, e ela não para. Fim de semana, até dias de semana também, em pleno funcionamento, atraindo aglomerações e desrespeitando as regras à lei. E ainda por cima, foi o palco, um dos últimos locais onde esteve o soldado Leandro Patrocínio, na mesma noite em que ele desapareceu. Aí, durante a investigação, a polícia começou a descobrir que ele passou por aqui, se envolveu em algum tipo de briga, confusão, ainda não se sabe se no interior da casa noturna ou algum local aqui em frente, próximo, na saída. E aí, sim, foi identificado como um policial. Ele estava armado com a pistola .40, pertencente à corporação, à polícia militar do estado de São Paulo. E aí, sim, foi rendido, levado para o cativeiro. E aí, começou a sessão de tortura, segundo a polícia. Esses são os indícios que a perícia encontrou no cativeiro. O relógio dele, inclusive, estava jogado dentro de um vaso sanitário. E aí, a polícia conseguiu, com um cão farejador, encontrar o local onde o corpo foi enterrado, aqui próximo, também em Heliópolis, Bruno. Fala, Celso. Não, eu tenho uma desconfiança de que, no caso, em tela aí, descobriram que ele era um policial, ou no momento que ele usou o cartão de crédito nessa casa noturna, na Elipa aí, ou na hora que pegaram o celular dele e que a esposa dele dizia para ele, olha, ela viu uma brincadeira no celular, ela respondeu de uma maneira meio agressiva e, logo em seguida, ele disse, olha, pegaram o meu celular para brincar e aí, agora o celular está na minha mão de novo. Eu acho que, nesse momento, olhando a agenda do celular, é que descobriram que ele era um policial pelos contatos que ele tinha nesse celular. É, ou até mesmo pela própria arma, Celso Russomanto, porque na própria arma você tem o brasão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sim, aí, no segundo momento... Peraí, você está com a arma da polícia? Ah, mas o que você é? Você é bandido ou você é policial? Deixa eu ver, pega o telefone e a agenda. Vê lá, de mil contatos, o cara tem 900 policiais na agenda dele, por favor. Peraí, bandido você não pode ser. Exatamente. E muitos, e muitos policiais, mesmo não estando fardados, eles andam com a funcional, porque eles andam armados, se serem abordados pela polícia, ele apresenta a funcional como sendo também um policial. Exatamente. Precisa da funcional. Será que ele não estava com a documentação com a funcional? Provavelmente. Com a carteira no bolso, Celso? Provavelmente. A partir do momento que desconfiaram que ele era um policial, aí fica muito mais fácil, porque aí renderam ele, desarmaram, pegaram toda a documentação dele e fica muito mais fácil. E eu sempre digo, e volto a insistir para você que está nos acompanhando, isso é uma dica. Você tem o seu celular, não coloca lá pai, nome do teu pai, mãe, irmão, filho, sabe? Coloca o nome das pessoas, porque se o celular, por algum motivo, for cair na mão do crime, ninguém vai saber quem é quem. Senão você identifica a sua família no crime e a sua família fica sendo vítima também. Fica exposta, né? É exposta. A uma violência ou um golpe, né? Algo desse tipo, né? Exatamente. Um falso sequestro. Bom, enfim, hoje você perde, né? Exatamente, igual você está explicando. Perde o cara, enquanto ele liga, ah, tô com o seu filho aqui. Exatamente. Mas eu telefono o meu filho que está tocando, que está ligando. É mais fácil o golpe. Agora, o Bernardo está com o entrevistado já? Hein? Olha, são 17 horas e 5 minutos para você que está acompanhando Cidade Alerta por todo o Brasil. Peruca, eu não estou entendendo. Como é que essa história dessa casa de shows, né? Ô, Bernardo, a polícia chegou até aí primeiramente através de uma denúncia de que ia ter um baile funk, que tem uma festa hoje e toda essa história. Aí a polícia foi até o local. É isso mesmo, ô, Bernardo? Pode conduzir daí. Ah, o Bernardo, ah, entendi. O Bernardo está conversando, está conversando com o responsável. O responsável pela operação para poder obter mais informações, entendi. Então, é o seguinte, a informação que nós temos é de que nesse local haveria uma festa e justamente é o mesmo local, né, coincidentemente ou não, o mesmo local que aparece na investigação como ponto de Leandro Patrocínio esteve na noite em que foi identificado como policial, levado para um cativeiro e assim assassinado. Até mesmo, né, Celso? Outra informação que nós temos é que a polícia apreendeu no local os equipamentos de som. A polícia pode fazer esta apreensão, Celso? Pode, pode fazer a apreensão. Até porque a casa está totalmente irregular. Então, pode fazer a apreensão de tudo. Provavelmente aí eles devem ter o mandato judicial, viu? Provavelmente. Vamos lá. Bernardo Armani, diga, Bernardo. Pois é, Bruno, é isso mesmo que você estava falando. A denúncia chegou, mas foi só a ponta do iceberg, pois já são várias e várias denúncias, essa casa nunca fechou durante a pandemia e a polícia já tinha essa casa noturna no radar por causa do caso do soldado Patrocínio. Então, eles disseram, não, não é possível que a casa ainda esteja funcionando em meio a essa pandemia, em meio a toda essa pressão policial aqui na área de Heliópolis, que nunca deixou a comunidade, depois que o caso do soldado foi revelado, que as investigações continuaram. A polícia está diuturnamente aqui dentro da comunidade, tentando mais investigações, mais pistas, a arma que falta ainda ser localizada e agora ainda mais essa denúncia e aí eles decidiram, vamos ter que fechar o local. Até eles chegaram, tiveram que arrombar, pois não havia ninguém, é um horário em que ela estaria fechada ainda. A festa aconteceria mais tarde, mas a polícia, a prefeitura se anteciparam, né? Então, chegaram ao local, não havia ninguém, arrombaram, aprenderam o material que deveria ser aprendido, tudo vai ser recolhido para análise, para perícia, em vários casos agora, pois tem esse caso de desrespeito às leis da pandemia e também o caso do soldado Patrocínio. E a única alternativa foi essa aqui que nós estamos vendo agora, emparedar as entradas da casa noturna. Esse foi o termo utilizado por um dos delegados aqui da operação, então é isso que eles estão fazendo agora. Tem o pessoal passando isso aqui na frente dos moradores, fiquem à vontade. E a prefeitura aqui trabalhando até com uma máquina aqui, ó, reto-escavadeira se necessária, muitos blocos aqui de concreto, mais cimento chegando, mais massa. E, ó, o muro já está começando a ser erguido. Já estamos no terceiro lance aqui dos blocos e daqui a pouco nós teremos a palavra de um dos delegados encarregados aqui dessa operação, viu, Bruno? Ô, Bernardo, ô, Bernardo, a porta em que o soldado saiu, a gente não sabe, mas a porta em que o soldado entrou, né? Acredito eu até mesmo, porque é onde que é entrada para todo mundo, ele deve ter passado por esta porta que está sendo lacrada agora, não é? Pois é, aqui até eu vou tentar explicar melhor essa questão do acesso. Um dos acessos fica aqui na lateral, se a gente conseguir mostrar, tem uma outra equipe trabalhando simultaneamente, está fazendo a mesma coisa. A gente vai tentar aproximar aqui, olha só, também com os blocos de concreto, cimentando. Então, tem essa pequena entrada aqui, onde é feito, eu acho que, o controle mais severo da identificação. Se é que é pedido, né, Bruno, em casa noturna, o normal é tu passar seu RG, seus dados, sua identificação, enfim, receber a comanda. Então, seria por essa entrada aqui. Mas também existe esse outro espaço, que também era vigiado, muito bem vigiado por seguranças, viu, Bruno? E daí, na saída, era utilizado principalmente porque é um acesso maior de saída, é mais fácil para o pessoal deixar esse local com mais rapidez. O Bruno, olha a importância do disco de denúncia. A polícia tem tido muito êxito no caso do soldado patrocínio, exatamente porque a população tem colaborado com a polícia no disco de denúncia. Então, se você tem informação de alguma coisa que está acontecendo no seu bairro, na sua região, liga para o disco de denúncia, a preservação é total daquele que está fazendo a denúncia. Ninguém vai saber quem é, absolutamente ninguém, mas vai ajudar a polícia a encontrar o crime organizado, do jeito que a gente está vendo aí. Se não fosse o disco de denúncia, nós não estaríamos sabendo o que está acontecendo agora e a polícia não estaria, nesse momento, invadindo a casa, prendendo os equipamentos para evitar novas aglomerações e mais, né, atrás do que é mais importante aí, achar a pistola do soldado patrocínio. É, vale lembrar que a polícia prendeu agora, né, nas últimas horas, na zona sul de São Paulo, a polícia prendeu, a polícia prendeu, foram desenvolvidos na morte, né, pelo menos a polícia acredita que ele estava envolvido sim na morte do policial Leandro Patrocínio, já que, já que no local a polícia encontrou, é, a perícia, né, encontrou no cativeiro as digitais desse homem que foi preso, o último a ser preso, neste caso do Leandro Patrocínio, né, ou seja, a polícia tem pessoas presas, pessoas sendo investigadas e agora a meta da polícia, nesse momento, é descobrir onde está a arma do Leandro Patrocínio, a arma que pertence à polícia militar do estado de São Paulo, tá bom? Então, essa é a busca, esta é a luta da polícia, nesse momento, dar uma resposta para a família, não só com a prisão, com a investigação, mas também com a busca desta arma que pertence ao estado de São Paulo, à polícia do estado de São Paulo. Fala, Bernardo Armani, diga, Bernardo! Bruno, agora sim, ao meu lado, o doutor Brotero, supervisor do Garra, está aqui também acompanhando e comandando essa operação. Qual foi a denúncia que vocês receberam referente à Casa Noturna, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Bruno, boa tarde, seus telespectadores, um abraço aí ao público do Cidade de Alerta. A denúncia aqui é a mesma que nós viemos cumprir a semana passada. Essa casa é um símbolo, é um símbolo do descumprimento das normas sanitárias e de saúde instituídas pelo poder público nessa época de pandemia. Então, era uma questão de honra para a força-tarefa, lacrá-la, emparedá-la, como vocês estão vendo, e amedalhar elementos que permitam o inquérito policial que está em andamento ao 95 DP, de ter informações que vão também servir, emprestadas, e principalmente, para dar algum indício, para algum caminho de solução, porque a distância entre o cativeiro do soldado patrocínio. E essa casa é muito próxima, é uma casa de diferença no meio. Então, certamente, pode haver algum indício aqui que vincule a passagem dele por aqui ou não, e isso é objeto de outro inquérito, assim como a busca à arma deles. Então, foi feita uma força-tarefa, acrescida ainda do pessoal do 95 que estavam nesse sentido aqui, fizeram presentes, mas principalmente da força-tarefa no sentido de evitar essas aglomerações e flacrar uma casa que é uma glamorização do crime, como vocês puderam ver nas imagens, paredes com todo tipo de bandido. É um lugar que não tem autorização do bombeiro, que não tem licença, que não tem alvará, que não tem saída de fuga, entrada de ar fresco, que se consome bebida que a gente não sabe a procedência, que pode se consumir drogas ilícitas e que tenham provavelmente a frequência de menores de idade. Então, isso, o poder público não pode admitir que jovens e crianças inocentes que aqui passem, sejam amealhados nessa glamorização, porque eles ostentam, é aquela ostentação, e isso, infelizmente, atrai os jovens mais incautos. Enfim, essa responsabilidade vai acabar e hoje é um primeiro passo. Esse emparedamento é uma sanção administrativa que a prefeitura tem, além da multa, da cassação, enfim, hoje vamos emparedar essa casa para que, quem sabe, não se abra mais e essa população, que a imensa maioria é de bem, tenha sossego daqui para frente, porque aqui, num dia bom como hoje, um dia dos namorados, à noite, sábado, isso aqui a rua fica lotada, ficam, além da casa lotada, ficam milhares de pessoas na rua. Então, isso é um mau exemplo que, realmente, a gente ouve muita crítica, por que não vai no pancadão e não fecha a polícia e tal? A polícia faz isso, mas é que, inúmeras vezes, evita-se a aglomeração, que é a saída policial segura para conter uma multidão. A gente não pode, sob pena de causar um mal maior do que o que a gente está combatendo, entrar com algumas pessoas armadas que vão correr risco e que podem se defender e que pode haver um empurra-empurra, que pode haver um tumulto e alguém sair ferido, um inocente que seja, não terá valido a pena. Então, por responsabilidade, por prudência e por profissionalismo, a gente trabalha com essas ações e muitas são evitadas. É que, realmente, isso não salta aos olhos e, portanto, não vem a conhecimento. Mas a polícia tem evitado inúmeras aglomerações antes que elas aconteçam. Essa é a nossa meta sempre e, naquelas outras clandestinas que a gente fala, o nome já diz tudo. A gente não tem como se antecipar, porque a gente só sabe e os próprios organizadores só sabem onde vão se dar na última hora. Aí, nessas, a gente vem com a repressão, como acontece hoje aqui e em várias outras boates que a gente tem frequentado e vocês têm acompanhado. Bruno, o doutor Brotero está na sua escuta, por favor. Pergunto para o doutor Brotero, fazendo favor, doutor. Primeiramente, boa tarde. Obrigado por estar falando com a gente aqui ao vivo na Record TV. Minha pergunta é, eu vi que diversos equipamentos foram aprendidos, equipamentos de áudio, de toda essa festa, mas o Bernardo refaz a pergunta. Não tem problema, não, se o doutor não estiver ouvindo. Né, Bernardo? E você refaz a pergunta. Tem computadores que foram aprendidos. Esses computadores, além de serem usados para som, para música, toda essa história, será que nesses computadores não tem imagens internas desta casa de shows, desta casa noturna? E se no local a polícia encontrou câmeras? Vou repassar a pergunta, doutor. Ele percebeu, né, do equipamento todo que foi aprendido aqui, coisas, né, eletrônicas, aparelhos de som, computadores. O senhor acredita também que nesses computadores pode haver imagens do funcionamento, inclusive da passagem do soldado patrocínio nesses equipamentos? O senhor sabe se também foi aprendido câmeras de segurança no interior da casa? Eu não estou acompanhando o inquérito do soldado patrocínio. O que eu sei é que, certamente, se tem câmeras e existe um DVR que as gravaram, ele deve estar em algum lugar. Se tiver com a polícia, certamente pode haver ali elementos que permitam com que as investigações cheguem e descubram algo nesse sentido. De outra forma, os equipamentos de som, os eletrônicos, computadores, também vão ser verificados para que tanto se faça alguma prova nesse inquérito do soldado patrocínio, como também para evitar que eles apenas troquem de lugar e continuem a festa em outro ambiente. Então, é por isso que estão sendo aprendidos, para que realmente cesse essa perturbação e a tranquilidade e o sossego dessa população já tão carente socialmente falando. Acredito que tenham sido várias denúncias recebidas ao longo de um curto espaço de tempo para chegar até essa atitude aqui enérgica da polícia. Essa, como o deputado Frota sempre disse, é a casa símbolo do desrespeito nessa época de pandemia. Então, era uma questão de honra da Força Tarefa fechá-la e hoje, como você pode observar, emparedá-la. Então, na verdade, aqui a gente espera que não reabra mais, porque nas condições que trabalhava, pelo menos, ela não tem a menor condição de estar aberta. Esse estabelecimento é um risco aos frequentadores e, principalmente, à população de bem, que aqui recebe todo tipo de provocação dessas pessoas que aqui frequentam. Nós sabemos também que a comunidade está ocupada agora à tarde. São vários pontos de ação dentro dessa grande operação. Uma delas, capitaneada pelo 95º Distrito Policial, até para investigar mais pistas sobre o caso do soldado patrocínio e também reaver a arma do soldado. O senhor também conhece outros pontos aqui de atuação dessa operação, além da casa noturna. Eu sei que tem um combate forte a pontos de tráfico também, em outros paredões de baile funk dentro de Heliópolis. Sim, aqui as operações não param. Então, a gente está focado, principalmente, aqui hoje, porque precisa de uma estrutura grande para atuar aqui realmente. É um lugar que, às vezes, pode se tornar hostil. Então, a gente não pode colocar em risco, novamente, a população de bem. Então, nós temos que ter muito profissionalismo e, principalmente, muito timing na hora de desenvolver uma ação dessa. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Por isso, a gente sabe que temos garantido o perímetro para que nós estejamos aqui em segurança. E não que não estivéssemos normalmente, mas a gente está aqui cutucando a onça. Então, a gente vem com a lança que é para ela se acuar. Muito obrigado, doutor Bruno, dos previsores do guerra, doutor Brotero, dizendo que eles vieram preparados mesmo para essa operação, não só aqui na Casa Noturno. O fechamento dela está sendo lacrada, mas também outros pontos. Operação conjunta com o 95 Distrito Policial aqui de Heliópolis, no combate ao tráfico e investigação do caso do soldado patrocínio. Algumas questões ainda estão pendentes. Uma pessoa presa ontem, outras duas já identificadas, foragidas, têm mandado de prisão. E agora a gente vai continuar acompanhando aqui essa ação. E qualquer novidade em relação às buscas pela arma e essas pessoas suspeitos, né? Que já estão com mandado de prisão, Bruno, eu volto a chamar. Obrigado, querido. A polícia vai achar a arma, pode ter certeza. Vai achar sim, tá? Vai achar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar. Por quê? Porque não vão dar sossego. A polícia não vai dar sossego. Vai achar. A comunidade Heliópolis vai ficar o tempo todo com esse problema aí. Então eles vão entregar a arma para se ver livre. Da polícia. Da polícia. Exatamente.